Olá, como vai? Tudo bem? A Noisa aqui através e que legal você aqui! Muito bom, gostei! Ora, hoje vou ensinar novamente a cortar vidro. Vou ensinar a cortar vidro com prego e de outras formas também. Vou fazer uma sequência aqui de uns 4 ou 5 vídeos, cada um cortando de um jeito e vou explicar qual é a vantagem de cada corte. Mas em primeiro lugar, vocês notaram que eu cortei cabelo? Estou bacana, hein? Vou buscar a esposa. Ela está viajando tem uns 10 meses, já. Eu vou fazer essa besteira de buscar. Nossa, em breve vou arrepender. Um sossego aqui. Ora, a primeira vez que eu ensinei a cortar vidro com riscadeira de pedreiro, já deve ter uns 15 anos ou 20, pelo menos. Na época eu nem tinha canal. Foi um amigo meu que postou o vídeo. Mas foi um vídeo só postado lá. Na época muita gente assistiu. Mas eu nem sabia desse negócio de canal. Mas é uma dica muito simples, gente. Porque qualquer pessoa consegue cortar um vidro com riscadeira de pedreiro. Se a riscadeira estiver boa, né? Se o disco, se a vidro estiver cortando piso, pelo menos, né? Basta você ter uma riscadeira limpa que corre macio e coloca o vidro como se fosse um piso mesmo. Do mesmo jeito. Se você tiver querosene, é muito bom para ajudar a cortar o vidro, tá? Aqui eu vou fazer um corte aqui no espelho. Eu já tenho aqui no canal escando cortar vidro com a... vidro canelado. Aí o que a gente faz? Aqui, ó, eu tenho um pouquinho de querosene. Eu moro um pedacinho de pano e passo no lugar onde eu vou fazer o corte. Ó, onde eu vou fazer o corte eu moro com o pano. Ah, eu vou mostrar para você que o vidro não está riscado, ó. Tá vendo? Ó, pode prestar atenção que não está riscado. Ele tem apenas um quebradinho aqui na ponta, mas vou cortar um pouquinho para lá. Ó. Aqui nessa riscadeira de pedreiro, não tem necessidade, na verdade, de passar o querosene. O querosene só ajuda. Mas nas outras formas de cortar vidro, o querosene é fundamental, precisa muito. Aqui a gente pega como se fosse cortar normal, ó. Eu devia ter deixado isso aqui regulado. Ó, aqui a gente pega aqui e põe como se fosse cortar normal. Passa uma vez só. Aqui, ó, normalmente as pessoas pegam e põem aqui para cortar o piso. Mas para cortar o espelho, não. Ó, agora já está riscado. Para cortar o espelho, basta fazer uma leve força ao contrário. Porque parte muito fácil. Faço, faço. Eu acho que essa forma aqui, gente, é a mais fácil que tem para cortar vidro. Qualquer pessoa corta. Tem uma criança aí de 4, 5 anos, corta. Tem outras que eu vou ensinar nos próximos vídeos agora. Como cortar com esse prego. Que tem muita gente que achou que era falso vídeo quando eu cortei. Agora eu vou cortar desse mesmo jeito aqui pertinho aqui para as pessoas verem que não tem nada de rolo. Não, é um prego. Só que esse prego aqui, ele é próprio para cortar piso. Ele não é um prego comum desse que você pega em cordão. Ele é um prego. Foi um dos primeiros a ser vendido para cortar piso. Na época ele tinha até uma cabecinha aqui, ó. Igualzinho um prego mesmo. Só que eu acabei cortando essa cabecinha e furando uma garrafa. Quem segue meus vídeos aí sabe disso. Mas nos próximos vídeos eu vou dar essas dicas aí também. Ô gente, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E não esquece de deixar um like aí para ajudar o meu canal a desenvolver um pouco mais não. E compartilhe esse vídeo também com seus amigos aí para muita gente aprender. Isso aqui é muito bom. Corta qualquer tipo de vidro. Só não corta vidro temperado. É muito bom essa dica aqui, ó. Ajuda a esparar o pessoal aí. Já tem muita gente aqui na internet cortando desse jeito aqui. Mas automaticamente aprendeu vendo meu vídeo ou de alguém que aprendeu comigo. Porque antes não tinha ninguém, não. A internet tem essa desvantagem. As pessoas que começam ensinando uma novidade nunca é reconhecido. Nunca. Um aprende com ele e depois fala que começou a cortar e deu certo. Mas por que não tinha ensinado antes, né? Coisas da vida. Ô gente, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau.